E a Tainá Falcão traz bastidor. Ao telefone, o presidente Lula sinalizou a Arthur Lira, a disposição, para atrair o bloco do Centrão ao governo. Como foi isso, Tainá? A gente já conseguiu sinalizar, depois eu gostaria da gente tocar nesse ponto também, do placar das votações ontem na Câmara dos Deputados. Conta esse bastidor para a gente. Isso. O que acontece, Leandro? Bom, a gente viu ali, primeiro, uma tensão em torno dessa relação. Arthur Lira estava demonstrando um descontentamento, voltando um pouquinho no que aconteceu ontem, com o Palácio do Planalto, porque acusava ali os ministros da cozinha, da articulação política, o próprio presidente da República, indiretamente, de não se envolver tanto com a reforma tributária, de estarem olhando muito para o CARF. O Fernando Haddad queria que o CARF fosse votado primeiro. Diante desse atrito, Haddad, muito habilidoso, tirou o pé, tanto que o CARF acabou indo para a votação hoje. Pois bem, o que acontece? Lula faz um telefonema para o Arthur Lira, a gente já noticiou aqui, agradece, né? E aí eles começam a conversar. Não houve pedidos diretos, isso nem acontece dessa forma, do Arthur Lira para o presidente da República, nem uma resposta direta de Lula a Arthur Lira. Mas uma sinalização. Por quê? Lira volta a dizer ao presidente Lula por telefone que há ali uma insatisfação ainda em relação a como a esplanada dos ministérios está espelhada, porque contempla muito governadores e estados e acaba não prestigiando as bancadas federais formadas pelos deputados. E aí Lula, pela primeira vez, sinaliza ao presidente da Câmara dos Deputados que tem a intenção de fazer uma reforma ministerial e de atrair os partidos que hoje não estão na base. Isso eu confirmei também com lideranças desses partidos, do bloco de Arthur Lira. Os nomes já estão sendo aventados, Leandro Magalhães. Adianto dois nomes que já estão sendo cotados para serem indicados quando as costuras forem firmadas. O líder do PP, da sigla de Arthur Lira, na Câmara dos Deputados, o deputado André Fufuca, ele é do PP, mas ele tem uma relação indireta com o governo Lula, porque apoiou o Flávio Dino ao Senado Federal e a chapa do PSB-PT no Maranhão. O outro nome que está sendo cotado pelos republicanos é o do Silvio Costa Filho, também deputado federal e que tem aproximação com os petistas em Pernambuco. Leandro. Agora, Tainá, deixa eu continuar com você, porque na leitura que a gente faz dos votos de ontem, aí vale ressaltar que o centrão é a pulverização, vários parlamentares espalhados em vários partidos, não estão todos juntos em um partido só. E o que me chamou a atenção ontem na votação foi a quantidade de parlamentar do PP, do Progressistas, que é um partido em que há parlamentares que fazem parte do centrão. 40 parlamentares votaram a favor da matéria e 9 deputados votaram contra a matéria. Isso foi uma sinalização de que o PP está bem próximo aí, apoiando o governo. Apenas 9 parlamentares votaram contra, não é isso, Tainá? É isso mesmo. E a gente trouxe isso aqui, viu, Leandro? Ontem eu falei aqui no Arena que ia ficar em torno disso, de 38 a 40. Era o que o líder André Fufuca estava cravando. E ele entregou, entregou 40 votos. É uma indicação do que vem acontecendo já há meses. Essas lideranças de centrão, elas não escondem que há um interesse de participar do governo Lula. Inclusive, como eu disse agora, participar efetivamente, entrando com um nome e com a digital no governo. Então, o que aconteceu com essa votação é isso que está sendo alinhado. É o estreitamento da relação do governo federal com os partidos de centrão. É importante para o governo que não tem ainda uma base formada e que depende desses partidos. Agora, a composição, como é que eles vão mexer na esplanada dos ministérios, é o grande problema. Porque, por exemplo, saúde já ficou na mira do centrão, Lula descartou, falou, não vou tirar a Nízia Trindade. É uma decisão do presidente sacramentada. Aí vem uma mira agora no desenvolvimento social. Mas tem aí a primeira-dama, a Janja, ela saiu a público para defender o Wellington Dias, petista, ex-governador, empenhadíssimo na campanha do presidente Lula, com forte atuação também para aprovar a PEC da transição. É aliado de primeira hora do presidente da República e conta agora com o apoio da primeira-dama para permanecer no cargo. Vai ser uma briga de gigantes.